A Luz Mereza A Luz Mereza A Luz Mereza As imagens são poesia O sâmbio é a mais perfeita fantasia Virão olhos A Luz Mereza Nasce o gênio anjo Barroco As imagens são poesia O sâmbio é a mais perfeita fantasia A Luz Mereza Lutei Boa Bahia Tão bela e comoda No palanque andante Quem não foi simbora Lutei alegria Com Lá 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 Batilha na manhã E o som de saco E o som de saco O Rodrigues deixou E o meu amanhecer De verde e branco E o povo acompanhar Meu branco A Luz Mereza 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 Me dê a mão Me dê a mão És o destino Que o inferno Resultou No figurino O atendão O estilista O artista Sonha Quando se ouve Vira história de novela Os sapatos pela tela Se espalhando no país Talento do lado No cenário do teatro Logo mais caimamos Coroando a igreja Salve Salve Freireiro Mestre Caminho Chegue Samba Samba Em vermelho Reflete no espelho Que assiste o coração Novos ares Um Brasil Espeito Para descobrir Para descobrir Carnaval É alma E emoção Brilham olhos Olha o corpo Nasce o gênio O anjo barroco As imagens São poesia O samba É mais perfeita Fantasia Filho Olho Filho Olho Sabe do Nasce o gênio Anjo barroco As imagens As imagens são poesia O samba é mais perfeita Fantasia A luz de Luiz A luz de Luiz Nos levou a Bahia Tão bela incomoda Nos balangas Que quem não o trouve Quem não conhece Quem não foi soube Quem não foi soube Quem não foi soube Quinta alegria Vola Vola Vala Matini Nas mães O som do Sassá Se encontra o por aí Com a estrela Eu tava refletindo na eternidade Luminou cidade, carrega o amor Tão lindo o abraço, o traço que ali no Rodrigues deixou E o rio amanhecer E desde o campo, que o povo não vai ar Meu campo, a energia que voltou Ela é o bonde na sua vida, ninguém me voltou E o rio amanhecer E desde o campo, que o povo não vai ar Eu canto, a energia que voltou Ela é o bonde na sua vida, ninguém me voltou Meninos, eu vi, vem cá, menino Me dê a mão, me dê a mão Veja o destino que o divino que se for No figurino, no artesão, no artesão Um estilista, um artista, sonhador O meu filho, história de novela Música 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 O que é isso?